Respirações criadas pelos próprios fãs de Demon Slayer Pra começar temos todos os discípulos do Dolma se ele fosse Hashira São os usuários da respiração do gelo Uma respiração tão forte, mas tão forte Os inimigos sentiriam que estavam aprisionados no gelo E simplesmente em vez de um corvo, uma corujinha da neve Vamos pros Hashiras da sombra Quão poderosos seriam esses Hashiras? Se ativar a respiração, a área ia ficar toda escura Já preciso avisar, são todos lindos Olha esse histeria, ele é fumante Meu filho, cadê o Proerte? Olha isso Mano, isso nem parece que foi feito por um fã Aqui tem cara de assassino mesmo Mano, a beleza dele Se eu fosse oneles, me olhasse assim, falasse que ia me matar Aí eu falava, por favor Agora vindo aí os discípulos do Saneme A respiração da folha O usuário começando a usar a respiração As folhas subindo em volta dele rodando Vem um ataque e o vento leva as folhas embora Mano, agora essa que eu achei incrível A respiração do Eclipse Mano, vocês tem a noção que seria uma respiração extremamente poderosa Porque seria a junção da respiração do Iorítico do irmão dele Mano, que respiração incrível Hashira tendo um olho de sol e o outro de lu Eu simplesmente preciso disso no anime